Olá pessoal, sou Jami Saeed, do canal Foca na Cultura. Estou aqui com a Lu, ela é artista plástica, é amiga também da Adriana Ninsky. Ela trabalha com quadro, curadoria, exposições. Fala um pouco pra gente da sua exposição atual na sala Leila Diniz. Convido as pessoas. Então, gente, meu nome é Luciane Valença, sou curadora do Coletivo Contemporâneos. Um coletivo que nasceu aqui em Niterói com 14 artistas. Nem todos são de Niterói, mas pelo menos a metade é. Nós estamos na primeira exposição do coletivo. O nome da exposição é Intercessões em Nível. Fica até dia 30 de outubro na sala de cultura Leila Diniz. Boa professora, eu e o Heitor Carrilho, 81, entrada franca. A gente espera vocês lá de segunda a sexta, de 10 às 17 horas. E, simultaneamente, estamos também no Sofitel Ipanema, com outra coletiva, dessa vez Espelhos, com oito artistas. Uma, dentre eles, uma argentina, uma uruguaia e um francês. E o restante do Coletivo Contemporâneos, com 45 trabalhos falando sobre amizade. Olha, muito legal. Bom, você estava, a gente estava conversando antes, e você estava comentando sobre a família, gente, de artista. Que ela é uma família, assim, só de artista. Que isso a incentivou, desde pequenas, a ir para o caminho da arte, né? Você pode falar, isso é tão importante para as pessoas, né? A arte é muito boa para as pessoas. É, exatamente. Eu nasci numa família... Meu pai era autodidata, um retratista nato. E ele nos incentivava sempre a ler muito, a fazer aula de artes e balé. Enfim, infelizmente, ninguém deu para a música. Mas, em artes plásticas, eu e meu irmão acabamos fundando o Ateliê Valência Artes, há 10 anos atrás. O meu irmão é artista plástico também, restaurador. E, desde lá, a gente não parou de trabalhar junto, né? Nós já tivemos algumas exposições em conjunto, eu e ele. E, inclusive, ele faz parte do coletivo também. Nós estamos... Ele está nessa exposição na sala de cultura. E é isso. É muito bom nós sermos uma família de artistas. É difícil, mas é bacana. É, a gente conversou também sobre o seu trabalho. Ela trabalha como ilustradora, né? Vai ter lançamento agora em Portugal. O pessoal de Portugal, Adriana Ninsky... Adriana Ninsky... Adriana Mairink, desculpa, pariu, porque Adriana Ninsky, ela trabalha junto com a Lu. E eu entrevistei ela. Então, houve a troca, porque Adriana Mairink é da Infinita, é editora em Portugal, é minha amiga lá de Lisboa. Vai visitar também lá, né? Você vai estar lá, né? Isso, eu tenho... Estou abrindo uma exposição em Portugal, em Lisboa, na ISPA, a Universidade de Psicologia de Lisboa, sobre os mitos gregos, com 18 aquarelas. Eu fico lá da segunda quinzena de novembro até o final de dezembro. E a parte de ilustração, que você... Gostaria que você comentasse pra gente, né? Que você ilustra também os livros. É, recentemente eu ilustrei o livro de uma autora portuguesa, chamada Tereza Almeida Rocha, um livro de poemas, que tem o prefácio de Carlos Eduardo Leal, também um dos artistas do meu coletivo. Carlos Eduardo é psicanalista aqui de Niterói e é artista plástico também. E o lançamento desse livro será em Lisboa. E antes dele, tem o lançamento do livro do Rogério Bernardes, que é um livro com 80 poemas, que eu ilustrei também. São oito aparelhas no miolo e a capa do livro do Rogério. Pessoal, eu que trabalho com poesia, sou poeta, sou poetisa, estou sempre frequentando os saraus, eu indico para os meus amigos poetas a Lu, né? Ela é ilustradora, quem estiver precisando dos trabalhos de ilustrações, né? Obrigada. Indico ela, pode falar pessoal, porque eu conheço muito pessoal do saraus, muita gente que está querendo editar livro. Indico aqui a Lu, uma grande profissional. Você tem algum site, algum endereço, algum lugar que possa te procurar? Ou é que é mesmo o endereço da Adriana? Ou um outro endereço, alguma página? Você pode me achar no Instagram, estúdio Lu Valença. Ou então no Facebook, Lu Valença. Ou então no Wordpress, que é Luciane Valença Artes. É fácil me achar, me joga lá no Google que você vai me achar. E você, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre seus trabalhos? Ou um outro tipo de trabalho que você faz? Você também falou que é design gráfico, mas partiu para a parte de exposições, né? Você quer falar sobre mais alguma coisa sobre isso? Não, eu atualmente sou curadora de softel e do coletivo, e tenho me dedicado e vivido de artes clássicas mesmo. O único trabalho ligado a design gráfico que eu não deixei foi de ilustrar livros. Tem um bom tempo que eu deixei essa vibe de grandes corporações. Eu trabalhei muitos anos na Petrobras. E acho que encontrei meu caminho foi nas artes plásticas mesmo. A mesma pergunta que eu faço para todas as mulheres, né? Que eu entrevisto, que você sempre fala. Sobre a época agora, né? Que nós estamos aí dominando muita... Na parte de trabalho, fala-se muito empoderamento, em sororidade, em união. O que você acha disso? Porque ainda falta muita união entre as mulheres. Porque a gente sabe que para unir mulher é muito difícil uma ter sororidade com a outra. Ou você acha que está tendo dificuldade isso. A mensagem que você quer deixar para as mulheres, da igualdade de salários que tem que ter entre o homem e a mulher, e nós ainda não temos. Apesar de muito trabalho, a gente faz a mesma coisa igual, mas não ganhamos a mesma coisa, né? Não recebemos o mesmo salário. Você, como mulher guerreira, lutadora, deixar alguma mensagem para as mulheres? É, eu não tenho dificuldade em reunir mulheres, não. Eu tenho experiência nisso na arte, e no coletivo nós somos seis mulheres. Muito bom. Acho que existe uma amizade, uma troca entre nós, assim, bem positiva, do movimento artístico. É claro que as mulheres ainda precisam conquistar muitas coisas, né? A equiparação de salários é a principal delas. Mas eu acredito que no Brasil isso já caminhou bastante, né? Existem não só movimentos de literatura, como de artes plásticas, que em sua maioria são feitas por mulheres, né? E, inclusive, nas artes plásticas, o quadro de uma mulher vale menos que o quadro de um pintor, de um homem, a gente sabe disso. É. Inclusive pelos quadros da Frida Kahla, que já foram leiloados. Mas que fique a esperança e vamos à luta. Estamos aí, as mulheres tomando conta mesmo das suas vidas. Acho que nós não podemos perder as esperanças no Brasil, de que o Brasil ainda será um país melhor para as mulheres. Eu digo isso em relação às estatísticas de feminicídio, que só aumentam. Mas que as mulheres se olhem mais e procurem se unir mesmo. Porque quando a mulher se une, tudo fica mais fácil. E seu endereço de curso? É aqui também o mesmo endereço da Adriana Ninkes, que para dar curso? Ou você tem outros endereços? Ou você está sempre aqui também, com essa parceria de trabalho com a Adriana? Eu já vi que tem trouxe a minha muito bom e bem. Essa sororidade, união que a gente fala, entre vocês, é muito importante. É, as aulas de aquarela acontecem aqui no Ateliê Ninsk. E se vocês quiserem fazer aulas com a gente, a gente tem aulas todas as quartas-feiras. Duas turmas, nível iniciante, de duas e cinco, e a turma da noite de seis às nove. É só procurar a gente nas redes sociais, e aí a gente começar a pintar e ser feliz junto. Eu quero te agradecer a sua disponibilidade de tempo, de doar seu tempo aqui para a entrevista. Eu que agradeço. Eu peço que as pessoas procurem a profissional Lu, o ateliê da Adriana, onde eles estão cursos, eu indico. E a ilustradora também, porque ela faz essa parte de ilustração muito bem, inclusive com artista até de fora do Brasil, e daqui do Brasil também, que vai ter lançamento agora de livros, que tem as duas ilustrações dela. Visite lá na sala Leila Diniz a exposição, que tem trabalhos seus, de Adriana, de todo coletivo que ela participa. E eu indico que vocês vão, procuram conhecer melhor que ela, porque no Facebook, né? Também no Instagram, que fala muito sobre ela, tem os trabalhos dela. Então, fica aqui a dica, você procurar no Facebook, em toda a rede social, sobre os trabalhos dela. Muito obrigada, tá? Obrigada, querida. Foi um prazer. Prazer foi meu, quando você é você. Tá bom? Obrigada.